Foi adiado pela terceira vez o julgamento dos acusados de matar a empresária Marta Cossack e o sobrinho dela Henrique Taloni. O crime aconteceu em 1996 aqui em Goiânia. E para entender melhor o caso, a gente vai agora ao vivo ao Tribunal de Justiça, onde está a repórter Juliana Diniz, que traz os detalhes para a gente. Juliana, muito boa tarde para você. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde a você que está assistindo o JBC Primeira Edição em Casa. O que aconteceu? A defesa dos dois acusados entrou com um habeas corpus, alegando que não foi feito um exame de DNA dos réus, para comprovar se o sangue encontrado num cartão de crédito da vítima, da Marta, pertencia a um deles. Por causa desse exame de DNA que não foi feito, o habeas corpus paralisou o processo. E agora eu estou com o juiz G.C.I. Coelho Alcântara, que foi quem está cuidando desse julgamento aqui, que foi adiado, como você disse, pela terceira vez. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso jornal. E eu queria que o senhor explicasse, esse desembargador do Tribunal de Justiça, que concedeu o habeas corpus, ele tem fundamento? Qual é o fundamento dele? Boa tarde. Boa tarde. O fundamento do habeas corpus foi, no caso, suspender a sessão de julgamento, tendo em vista a não apreciação de um pedido de exame por parte do Ministério Público inicialmente, e que depois houve a desistência. Então, no caso, o relator entendeu que no caso específico teria que ser apreciado isso, mas já havia uma decisão de 2014 a respeito desse fato. O senhor mesmo acabou de falar em 2014 e o senhor indeferiu esse exame. Por quê? Porque o próprio Ministério Público, que tinha sido o autor do pedido, desistiu. Então, na realidade, se o próprio Ministério Público, que é o autor da ação penal, ele que, no caso, havia solicitado e entendeu depois da inconveniência, então compete ao Ministério Público decidir ou não por essa prova, que, no meu entendimento, não havia necessidade, por isso, do indeferimento. Eu queria que o senhor me explicasse agora como é que vai seguir esse processo. Ele volta aqui para o TJ? Ele vai ser julgado agora, o habeas corpus, e à medida que, então, for julgado esse habeas corpus, nós vamos, então, verificar o resultado desse julgamento para tomar as medidas que o tribunal determinar. Existe o risco desse processo, ele perder a validade por causa dessa demora? São quase 20 anos, o crime aconteceu em 1996 e, até agora, esse julgamento não aconteceu. Ele pode prescrever? Momentaneamente, não, porque há alguns prazos que ocorrem na lei que eles são interrompidos à medida que um ato processual é praticado. E esses prazos, eles reabrem todos os 20 anos, que é o tempo máximo da prescrição. Então, momentaneamente, não há essa previsão de acontecer uma prescrição. Eu queria que o senhor analisasse como que o senhor vê esse terceiro julgamento vai ter que paralisar toda a máquina para mais um dia vir julgar esse acontecimento. É, na realidade, a gente prepara tudo, né? Agora, é uma ordem superior que tem que ser cumprida. Eu tenho que cumprir, não posso, no caso, descumprir. Verdadeiramente, a gente perde mesmo algumas situações de preparo, que toda uma máquina é preparada. Mas, nós temos que cumprir aquilo que vem de ordem superior. Tem alguma data para esse novo julgamento, para essa nova data? Não, nós não temos uma data, até porque se trata de réu solto, que, no caso, não tem prioridade de tramitação, porque os de réu preso, eles são prioritários. Eu queria agradecer a sua participação, doutor GCI Coelho Alcântara. E é isso, Jerônimo, daqui a pouco eu volto mais uma vez ao vivo, trazendo os familiares e o que eles acharam desse novo adiamento do julgamento. Com certeza, Feliz, eles não estão, né, Juliana? Porque 20 anos de espera não é brincadeira, não. Obrigado por enquanto, então até já.